A gente volta a falar de política agora de olho nas articulações do governo federal porque na semana passada o senador Ciro Nogueira, do Progressistas do Piauí, afirmou que Lula acerta quando copia e erra quando inventa. Nesta semana o governo deve lançar um novo PAC, a gente trouxe essa informação agora há pouco aqui no Jornal Jovem Pan, um programa que é vitrine em gestões passadas do petista e sobre esse lançamento, as articulações do governo para atrair mais aliados e as expectativas também pelas reformas que estão em discussão no Congresso, nós vamos conversar justamente com o senador e ex-ministro Ciro Nogueira. Muito boa noite, Ciro. Boa noite, é um prazer estar com vocês. Bom, gostaria de começar perguntando sobre a articulação para a aprovação da reforma e tudo mais. Olha, nós temos hoje um governo que está patinando muito na articulação política, ver o Congresso Nacional que depende muito do trabalho do presidente Arthur Lira, e isso não é função da presença da casa, isso é fruto muito mais de uma responsabilidade que o presidente Arthur tem com o país, mas o governo não foi capaz de atrair para o seu campo uma base, principalmente na Câmara dos Deputados e de deputados que queiram ligar a sua imagem a esse governo, a essa forma de administrar esse retrocesso que hoje está acontecendo no país. Nós temos um governo perdido, um governo que o presidente Lula ainda não se achou, cada hora você vê o presidente Lula tratando de um tema, às vezes ele quer ser presidente do mundo, às vezes ele quer ser candidato ao Prêmio Nobel da Paz, e tem fracassado em todas as suas tentativas. As últimas agora, nós vemos aqui essas discussões, esse espírito que ele tomou público do Borek aqui, que tem até uma identidade política com ele, e hoje esse do Petros sobre a questão ambiental. Então, um governo que ainda não se achou, e eu acho que isso está transmitindo aos deputados, principalmente, um medo e um temor de ligarem a sua imagem ao governo. Dora, já levantou o dedinho aqui assim, tem uma pergunta. Pode falar, Dora. Boa noite, senador. Olha, eu quero fazer... Tudo bem, Dora? Prazer. Eu quero fazer logo duas perguntas, porque faz tempo que a gente não se fala, e aí eu quero me atualizar, né? A primeira pergunta, eu queria saber como é que funciona isso. O PP vai pro governo, vai... Quer dizer, o PP vai pro governo, desculpe. Um representante do PP vai ser ministro. O senhor comandante do PP disse que não, que fica na oposição. Queria saber como é que funciona isso. Na cabeça do eleitor não pode ficar uma confusão? Pronto, guarda essa, tá? A segunda é o seguinte. O que se diz no bastidor, e obviamente o senhor sabe muito melhor do que eu, é que o presidente Lula resolveu começar uma movimentação assim pra trabalhar uma sucessão do presidente Arthur Lira mais amigável. Começa a trabalhar desde já a sucessão só daqui um ano e meio e começaria a tentar minar a influência dele. O senhor acha que isso tem chance de dar certo? Ele, o presidente Lula, ter sucesso nessa empreitada? Comece pela primeira ou pela segunda, como o senhor fizer? Não, perfeito. Primeiro, como diz o meu querido Eduardo Nabil, primeiras coisas, primeiro. Olha, se depender de mim, os progressistas não participam desse governo. Eu tenho... Acho que você... Muita gente até duvidou, achava que nós íamos aderir a esse governo. É um governo que nós não acreditamos, não tem identificação. O eleitor não voltou para que a gente participasse desse governo. Nós tivemos ao lado do presidente Bolsonaro, o cofeito, o seu principal ministério. E nós vamos manter os progressistas na opulsão até o final desse governo, ou então até que eu seja presidente. Eu acabei de ser eleito e ainda tenho mais três anos. E tem. Eu tenho o respaldo da maioria do partido para isso. Espero que essa articulação... Estou torcendo que essa articulação não tenha sucesso. Ainda tem uma aspiração que ela não se concretize. E quanto a essa questão do Lula, o Lula só veio apoiar o Arthur quando o Arthur já estava consolidado como presidente da Câmara. Tinha a maioria já para ganhar essa eleição. Acho muito difícil, com a liderança do presidente Arthur, ele vinha ter sucesso numa empreitada de derrotado. Isso já tentaram isso e outras vezes e deu errado. Não sei se o Lula, que já tem cometido tantos erros, vai cometer mais esse erro e até seria um atestado de ingratidão muito grande pelo que o Arthur fez agora. Porque tudo que foi aprovado na Câmara dos Deputados foi por conta do carcífile do Arthur, da credibilidade que ele tem entre os deputados. E não foi fruto de uma articulação política que tem sido desastrosa. O governo distribuiu 30 e tantos ministérios e só tem uma base hoje política de 170 deputados. E eu não vejo como isso tenha sucesso no futuro no caso de enfrentamento e se o Lula quiser derrotar o Arthur na sua sucessão. Enquanto ao Cristiano Vilela, alguma questão para tratar com o senador? Senador, boa noite. Satisfação falar com o senhor. Senador, com relação à oposição, nesse contexto de Bolsonaro inelegível, como o senhor vê esse desenho da oposição? Bolsonaro é melhor padrinho do que candidato? O senhor vê uma expectativa de um certo consenso em torno de nomes na oposição? Ou uma certa luta, especialmente entre governadores e figuras que possam se destacar para liderar esse processo eleitoral, para o próximo processo eleitoral? Olha, Cristiano, eu já tenho 30 anos de vida pública, agora tenho muitas experiências com o país. Acho que política tem fila. Nós tínhamos o nosso grande líder da direita, desse sentimento de oposição, é o presidente Bolsonaro, independente se ele está eleitivo ou não. Ele vai ser o maior eleitor das próximas eleições. Esse sentimento de impunidade, de ter se caçado um candidato, um presidente da República, presidente da República, dos seus direitos políticos, por conta de uma reunião com embaixadores, você comparar tudo que o Lula foi acusado no passado, que o Bolsonaro foi acusado, você vai ver o disparate. Vai torná-lo, existe esse sentimento e vocês vão ver que ele vai se transformar nas próximas eleições de 24 e 26. Nós temos quatro nomes, do meu ponto de vista, acho muito difícil nós sairmos desses nomes, que é o governador Tarsísio, que eu acho que é o primeiro colocado, está fazendo um excelente trabalho, eu tenho acompanhado muito de perto a política de São Paulo. Tarsísio, no interior, já se tornou quase uma unanimidade, na capital ele está muito mais forte do que o Lula hoje, nas pesquisas que nós temos acesso. Eu acho que tem o governador Zema, que está indo para o seu segundo mandato de sucesso, a nossa candidata como partido, da ministra Tereza, que no papel foi o melhor ministro da nossa história, e eu acho que correndo por fora, tem o governador Ratinho, porque eu tenho dúvida se o PSD daria a legenda para o Ratinho ser candidato a apresentar a época. Eu acho que é difícil fugir de nós traçarmos um consenso se essas pessoas estiverem unidas. O apoio das pessoas que estão envolvidas, de nomes que têm dimensão nacional, acho muito difícil em 26, para nós não termos sucesso na eleição presidencial. Agora, senadora, em relação às reformas, o senhor acredita que realmente elas vão avançar? Porque o que a gente percebe, se algum representante da oposição se alia ao governo para, às vezes, defender algum interesse relacionado à reforma, ao país, sofre críticas, recua um pouco. E aí acontece o mesmo, com a base do governo também. Você acredita realmente que vai haver um avanço? A reforma vai ser aprovada nesse segundo semestre? Vai demorar? O que deve acontecer daqui para frente? Olha, nós temos uma reforma que é muito importante para o país, que é a reforma tributária. Nós nunca vamos conseguir uma reforma que seja o ideal, mas é possível. Eu acho que nós não podemos perder a oportunidade de ter uma reforma que simplifique a vida do contribuinte, que diminua o custo de arrecadação. Nós temos o sistema tributário mais irracional no mundo. E nós vamos avançar, eu tenho uma expectativa muito grande, desde que nós colocamos os limites para que o governo não se aproveite dessa reforma para assaltar o bolso do contribuinte, aumentar a carga tributária do nosso país. Essa é a nossa grande preocupação. O arcabouço, nós tivemos um papel importante, mas eu tenho muita preocupação que está acontecendo nos últimos dias. O ministro Haddad, que foi um grande articulador disso aí, está abrindo concessão demais. Eu acho que hoje eu vi um deputado chamando a Haddad mão de alface, está deixando tudo passar. Política econômica tem que ser feita com credibilidade. Você tem que ter, o mercado já está, hoje o dólar já subiu, já criou uma instabilidade muito grande, desnecessária, por falta de autoridade. Eu espero, eu não torço, eu não sou daqueles, que fica torcendo contra o piloto que eu estou dentro do avião, não estou torcendo contra o país. Nós temos uma posição muito diferente do que nós tínhamos no governo passado. No governo passado, o PT não sentava, não discutia, era contra tudo e contra todos. Hoje não, nós temos uma posição de discurso, que tenta melhorar. Eu já sentei com o ministro Haddad para tentar melhorar, para dar sugestões. Eu acho que nós somos mais responsáveis. Passando uma imagem para o país, que nós somos oposição a esse desgoverno do PT. Mas nós não somos oposição ao Brasil, e isso é que importa. É, você tocou num ponto importante, porque muitas das propostas do governo avançaram, não, vai ser dessa forma. Aí depois voltam atrás e dizem, ah, não é bem assim, vamos definir melhor, depois da decisão tomada, né? A Dora tem mais alguma questão, Dora? Eu tenho sim, senador. Vamos de eleição de 24? Bora, né? Olha só, primeira coisa, essa aliança com o Ricardo Nunes, vou contar aqui para vocês, que o senador Ciro Nogueira me disse lá em fevereiro que essa aliança seria em torno do Ricardo Nunes. Quero saber, se essa aliança tem alguma chance de ser trincada, ou ela vai firme até 24? E o senhor continua apostando que o PT não vai fazer nenhuma capital? Perfeito. Não, Dora, acho que está consolidando. Se existir uma expectativa, eu mesmo conversei com o prefeito Ricardo, e ele dentro da sua responsabilidade da importância da eleição em São Paulo para o Brasil, não é só para São Paulo, mas para o Brasil, porque ela vai representar o perigo de chegar a uma figura como o Boulos a comandar a principal cidade do nosso país, a sinalização errada que nós daríamos de se tentar levar o nosso país mais para a esquerda, seria muito ruim. E ele me dizia sempre, se meu nome, se eu não crescer nas pesquisas, se eu não me consolidar, eu não vou ser um obstáculo para evitar esse grande mal da chegada do Boulos ao governo de São Paulo. Mas, graças a Deus, ele está se consolidando, está começando a que os paulistanos estão conhecendo o seu trabalho, a sua simplicidade, o seu dinamismo, o seu grande governo, e nós conseguimos até já solidificar essa união. Acho que vai, talvez, o Ricardo chegue nas eleições com o maior ânculo de alianças que um candidato já teve na cidade de São Paulo. Eu acho que é uma eleição completamente viabilizada hoje a do Ricardo. Acredito também que todos estão de olho nas eleições de 2024. Pode concluir, senhor. Eu pedi, eu pedi, é verdade, você vai me cobrar no próximo ano, você vai me cobrar. Eu continuo a desafiar. E você, que é um grande estudioso, um grande jornalista, procure uma cidade do Brasil, uma capital do Brasil, uma capital do país, em que tenha um candidato do PT liderando as pesquisas. Não tem nenhuma cidade, inclusive no Nordeste. nenhuma cidade do Nordeste tem um candidato do PT. Então, volto a dizer, pode cravar e me cobrar isso em novembro do próximo ano. O PT não elegerá nenhuma capital no nosso país nas eleições de 2024. É, porque em todos os lados, tanto no evento que o ex-presidente Jair Bolsonaro participou, como também recente agora do Boulos, sobre esse apoio do PT a ele, foram feitas falas na seguinte questão. 2024 é já olhando em 2026. Por isso que os partidos ficam atentos para também medir a sua força diante do público, sua popularidade. Senador Ciro Nogueira do PP, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Jovem Pan por ter aceito o convite e conversar com a gente. Eu que agradeço é sempre um prazer estar na nossa Jovem Pan. Tá certo, obrigado.